Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma semana de videoaulas. Vamos dar início aqui a nossa semana. Esperamos que, né, em breve estaremos aqui de volta presencial juntinhos, né? Eu e vocês aqui pra gente dar continuidade ao nosso aprendizado. Enquanto isso não é possível, a gente vai se encontrando por aqui mesmo, como eu costumo dizer. Eu aqui da telinha e você aí de casa. Muito obrigada, né, pela participação de todos aqui nas nossas aulas. Continuem, tá, gente? Porque a gente não tá fazendo essas aulas assim, de maneira remota, distante. Porque a gente quer, infelizmente, há um motivo maior, né, pra que isso possa estar acontecendo. E vamos pedir pra que a gente possa já já retornar, né, nossas aulas presenciais. Bom, turminha, hoje nós vamos conhecer dois conteúdos na nossa aula de língua portuguesa, tá? Nós vamos conhecer o conteúdo palavras com H inicial e depois a gente vai conhecer palavras com CH, LH e NH. Lembrando que essas palavrinhas, elas também são dígrafos, né? Mas aí a gente já vimos, revimos essa questão dos dígrafos. Mas é bom sempre lembrar, tá, pessoal? Olha só. Uma vez que a gente aprende o conteúdo, pessoal, não fica lá... Por exemplo, aprendi o conteúdo X. Na quarta-feira, pronto, só aprendi naquela quarta, só vou usar naquela quarta. Não, a gente aprende e usa, ó, o resto da vida. Tá bom? Então, vez por outra eu tô voltando, relembrando, falando de algum conteúdo que a gente já estudou. Bom, vamos lá. O H, pessoal, é a única letra do alfabeto português, nosso alfabeto, sem valor fonético, ou seja, sem fonema, sem som. Ele não tem som. A consoante H, ela pode aparecer no início, no meio ou no fim das palavras, tá? E aí a gente vai ver que no início, elas são palavras mudas, o H mudo. No meio, aí sim é acompanhado ou de C, ou de L, ou de N. Que aí formam CH, o LH ou NH. Por enquanto, a gente vai conhecer as palavras com H no início. Que se eu colocar ou se eu não colocar, a palavra vai ser pronunciada do mesmo jeito, tá bom? No exemplo, a palavra O-TEL, é o H mais o O. Se eu tirar o O, o H, fica o mesmo nome, O-TEL. Ou seja, realmente é uma letrinha sem som, sem valor fonético, tá? Sem fonema, não tem fonema. Hélice, também, se eu tirar a letra H, continua sendo o mesmo nome, Hélice, eu não vou deixar de pronunciar. Hábito e hambúrguer. Essas palavrinhas, todas as palavrinhas, todas, que aparecerem, o H no início, elas não têm valor fonético. Ah, tia Diana, e por que que existe? Regras da língua portuguesa, né? Que a gente não vai discutir, porque a gente nem entende, né? Mas, enfim, eu tenho que trazer esse assunto pra vocês. O H, quando inicia alguma palavra ou nome, não é pronunciado. Por isso, chamamos ele de H-MUDO. Perceba o que tanto faz eu pronunciar Hélice com H, HOTEL com H, Hábito com H, Hambúrguer com H. Deixa eu ver o que é mais. Helena com H. Todas as palavrinhas que aparecerem com H no início, eu não preciso pronunciar, aliás, eu nem pronuncio a letra H. Ela não tem um valor fonético nas palavras. Bom, dito isso, a gente vai conhecer o conteúdo palavras com CH, INH e LH, que aí sim já é a letra H utilizada nos dígrafos, que pode aparecer no meio ou no final, enfim. E aí vocês lembram dos dígrafos, que são o LH, o NH e o CH. Bom, nessas palavrinhas a gente tem uma pronúncia mais cheia, uma palavra mais cheia no caso do CH. Já nas palavras com LH, a gente pronuncia como se a língua estivesse prendendo, encostando um pouco no céu da boca. E com N também, então é mais a pronúncia, muito cuidado com essa pronúncia dessas palavras. Tá? E enfim, era mais isso que eu queria trazer pra vocês. Tô deixando aqui alguns exemplos de palavras com H no meio, que são usadas nos dígrafos. Bicharada, cochilo e fechou. Depois eu tenho palavras com LH, que é o barulho, palhaço, barulho e bilhete. Lembrando que, ó, o som da voz da tia Diana, como é que sai. E nas palavras com NH, carrinho, sonhar e amanhecer. No caso, a gente encosta mesmo a língua no céu da boca pra pronunciar essas palavras. Dá, às vezes, dá uma confusão, né, no som dessas palavras do LH e do NH. Então, tem que ter muito cuidado quando pronunciar essas palavrinhas, tá? Aqui, pessoal, é um textinho, né, com H, que vocês vão perceber que quando a gente coloca o H no meio da palavra, ela muda. Por exemplo, aqui, eu vou ler, tá? Esse texto é do Pedro Bandeira e é bem legal. O H é a letra incrível. Muda tudo de repente. Onde lê e se intromete, tudo fica diferente. Olha só. Se você vem para cá, vamos juntos tomar chá. Percebam que na palavra cá, eu coloquei o H no meio, ficou a palavra chá. Se o sono aparece, tem um sonho e adormece. E aí, eu já coloquei também o H no meio e virou a palavra sonho. Se sai galo do poleiro, pousa no galho ligeiro. De galo, virou galho. Se a velha quiser ler, vai a vela acender. De velha, tirando o H, fica vela. E de vela, se eu colocar o H, fica velha. Se na fila está a avó, vira filha, veja só. Olha só, o nome fila, virou filha. Se da bolha ele escapar, uma bola vai virar. De bola, virou bolha. Ou de bolha, sem o H, fica bola. Se o bicho perde o H, com o bico vai ficar. Hora escrita sem H, hora bolas, vai virar. Esse H, no início do nome hora, vira hora de horário, relógio. E hora, bolas, é uma palavrinha que você está se admirando de alguma coisa. Já é sem o H. Bom, e aí pessoal, queria trazer esse texto para vocês, que é bem interessante. Pode ser que apareça alguma atividade parecida com isso aqui, para vocês. Ou introduzir o H, para virar outra palavra. Ou até mesmo, futuramente, em alguma atividade de avaliação, ou atividade de caderno. Caso venha a aparecer, vocês já viram aqui alguns exemplos. Enfim, não é isso. Bom, hoje nós conhecemos os conteúdos. As palavras com H no início, e as palavras com CH, LH e NH. Espero que vocês tenham gostado da aula. Super beijos e até breve. Super beijos e até breve. Obrigado.